Os bancos já deram pra nós, ó, nem vai, esquece, vamos deixar pra 2013, abriu, nada, também, aí chegou em junho, o mercado deu uma ligeira melhorada. Aí falamos, e agora? O prazo que os acionistas deram era agosto, nós tínhamos dois meses só pra fazer o IPO. Aí melhorou o mercado, assim, há pouco tempo, e o BTG garantiu um aporte de 500 milhões. O nosso IPO era de 900 milhões. Isso porque o sonho inicial era um bilhão e meio, mas nós fomos reduzindo até. Até. E aí conseguimos um aporte do IFC, ele comprou 120 milhões de ações, então isso abateu da conta do BTG, e aí conseguimos um aporte, uma compra de ação, um aporte da Previ, que comprou 400 milhões dessa. E aí nós conseguimos viabilizar o IPO, mas, assim, saímos em roadshow, o mercado caiu outra vez. Nossa! Mas vamos em frente. Vamos agora já, né? E é interessante, porque o mercado via muito bem a CPFL, porque CPFL Energia tinha um bom nome. Sim, sim. Um histórico, né? Um histórico muito bom. E os acionistas que tinham por trás, né? Então, tudo meio grande. Gostava de uma credibilidade muito forte. Então, tinha uma credibilidade, mas o problema eram as intervenções do governo federal, o impresso, etc. Na época, você tem uma ideia, eles intervirem em preço de hotel, uma coisa assim. Não, é impossível. Não tem o menor sentido. E aí, saiu o IPO ou não? O IPO saiu. Quando? Ele foi lançado na Bovespa em julho de 2013. Tá, julho de 2013. Então, saiu com aquilo programado. E a ação no começo ficou com pouco trading, né? Porque tinha uma boa parte ainda na mão do BTG, uma boa parte na mão da Previ. Então, o trading da ação era baixo. Mas saiu. Saiu. Rodou. Rodou. Os acionistas ficaram felizes. Cada um pegou a tua parte. Teve uma parte que era primária e a outra parte secundária, que foram principalmente para os acionistas da antiga ERSA. Claro. E aí, chegou nessa hora que eu já tinha conversado com o Wilson, eu falei, eu vou embora. Eu estava muito cansado. Isso depois do IPO? Depois do IPO. Tá. Já 14, 2014 é isso? Não. Agosto de 2013. Ó. A gente avaliou que o impacto no mercado era pequeno, porque o trading era muito baixo. Ah, estava controlado, né? Estava controlado. E eu estava muito cansado, porque os dois anos de CPFL renovável, eu simplesmente não tive férias. É, mas não é férias, não teve vida, né? É uma neta. É assim. Você tem uma série de iniciativas juntas aí, até culminando no IPO, imagina? Nessa hora, eu penso assim, a minha mulher, a Helena, era uma santa, porque tinha dia que eu saía e chegava às 10 horas da noite em casa, saía às 7 horas da manhã de casa e chegava às 10 horas da noite. A época que tinha reunião com bancos, eram reuniões intermináveis. Intermináveis. E aí eu falei com o Wilson, falei, olha, eu te ajudo a escolher o sucessor. Isso eu tinha falado com ele já um pouco antes, né? Não foi logo em seguida do IPO. E aí eu ajudei ele, eu defini o sucessor e saí. Fui descansar, falei, vou viajar, vou... Aí chegou em novembro, eu já comecei a pensar, Farias, na transição de carreira. Eu tinha, na época, 63 anos, eu falei, foi a hora de migrar para a Conselho. Experiência já tinha bastante, né? É, já o que eu tinha vivido aí. E aí, o dono da Casa dos Ventos, o Mário Ararip, vocês devem ter ouvido falar nele, é um empresário que é dono sozinho da Casa dos Ventos. E é uma empresa que, à época, ela desenvolvia parques eólicos, já com a licença prévia ambiental, e vendia para ser construído. E um dia eu encontrei o Mário, eu conhecia ele, porque um dos parques eólicos da CPFL, nós compramos dele, então eu tive reuniões com ele. Eu encontrei com ele um dia, aí ele falou, Miguel, o que você está fazendo? Falei, olha, eu saí da CPFL e tudo, estou vendo o que eu vou fazer. Ele falou, vai lá no meu escritório, eu quero conversar com você. Tá bom. Aí eu fui lá no escritório dele, ele falou, olha, eu estou dando um passo a mais na minha empresa aqui, eu deixei de ser um desenvolvedor de parques eólicos apenas, eu vou investir também na construção de parques eólicos. E aí eu falei, mas você tem equipe, isso ou ninguém, por isso que eu estou conversando com você. Você vai ter que montar uma equipe para a gestão da construção de parques eólicos e operação. Aí tocou naquilo que eu gosto. É, que você sempre fez a vida inteira, né? O meu sonho de conselho já foi adiado aí. É, um pouco. Aí eu falei, não, tá bom, eu topo isso, eu gosto. E fui montar a equipe. E lá você ficou quanto tempo? Dois anos. Dois anos, tá. E foi interessante porque é um desafio novo. Construção de um parque eólico é muito diferente de uma usina hidrelétrica. Tem coisas muito diferentes. É um outro negócio, né? E nós tínhamos um desafio interessante que era construir uma substação de rede básica no meio do nada, no Piauí, num local de difícil acesso. Era uma substação de 1.200 MVA em 500 KV, seccionando uma linha da State Grid. Então, eu tinha que montar a equipe, os equipamentos eram austro, e eu tinha que negociar com a State Grid a seccionamento da linha. Seccionamento da linha, Farida, você tem uma linha de 500 KV, você pega a linha, faz ela passar pela subestação... E subir de novo. E subir de novo. Então, é fácil conversar com os chineses. Foi muito interessante porque a primeira reunião que eu fiz com a State Grid, eu fui no Rio de Janeiro. Eu pedi ajuda para um consultor nosso, falei, vamos conversar com eles. E a State Grid, ela tem uma... O chamado diretor estatutário é tudo chinês, mas eles têm os vice-diretores que são brasileiros. E nessa primeira reunião, fizemos reunião com os brasileiros, mas tinha um chinês. E o chinês não falava nada de inglês nem de português. Então, a gente falava em português, alguém lá... Tinha um tradutor, né? Tinha um tradutor, né? Tinha um tradutor, né? E aí, o cara custou a entender que ele era obrigado a dar acesso para nós. Era a regra do setor. Ele não estava fazendo nenhum favor para nós. Sim. Aí, o pessoal brasileiro presente explicou para ele, ele entendeu e falou, ah, tudo bem, então tá bom. E aí, definimos lá um interlocutor e todo o projeto da subestação era mandado para eles, eles tinham que aprovar. Só que o nosso cronograma era fazer essa subestação e o primeiro parque eólico em 12 meses. Quando eu vi esse prazo, eu falei, nossa senhora. 12 meses é uma semana nesse segmento aí, né? Eu falei, nossa senhora, foi um negócio assim de louco. Atrasamos um mês. Fizemos em 13 meses. Ah, mas tá lindo isso aí. Fizemos, colocamos a subestação em operação. Os parques eólicos, o primeiro deles ficou pronto. Ligamos o parque, ligamos o parque à subestação. Depois eu fiquei mais seis meses para terminar um outro parque eólico. Aí eu falei, chega, não dá mais. Aí também conversei com o Amário, escolhemos o sucessor e saí da casa do Amário. Aí, nesse período, eu comecei a fazer só consultorias. Junto com o Amigo, nós montamos um escritório de consultoria. E, nessa época, surgiu, então, o convite para o Conselho da WEG. O Wilson Ferreira, ele era conselheiro da WEG, conselheiro independente. Quando ele assumiu a presidência da Eletrobras, lá em 2016, ele tinha um prazo para sair do Conselho da WEG, que era conflito de interesse pelas regras da Eletrobras. Lembrando, a Eletrobras era estatal, então, tinha as regras de conflito de interesse. E, aí, os controladores da WEG, as três famílias, pediram sugestões de nome para o Wilson. O Wilson indicou dois nomes, um deles era o meu. E, aí, a assembleia acontecia em abril de 2017. Aí, eu fui conversar com os três, representando as três famílias, né? E, aí, eles aprovaram o meu nome e eu assumi como conselheiro independente em abril de 2017. A história está cheia de casos de empresas importantíssimas que, por perderem a visão de ecossistema, morreram ou ficaram irrelevantes na poeira da história. Se você não tem os processos perfeitos, se as pessoas não têm as habilidades perfeitas para melhorar, ela não vai conseguir atingir o resultado.